E as meninas vão ter que subir aqui e se apresentar, que eu não vou ficar apresentando elas, eu só vou falar o nome delas para elas subirem aqui logo. A Giovanna Penati, a Júlia Petit, a Lola Aronovitch, a Daniela Dantas, a Nina Lemos, e para moderar, para botar ordem nesse clube da Luluzinha, nessa festa do pijama que vocês vão fazer aqui em cima, a minha amiga Fernanda Pineda. Fernanda, vou passar o microfone para você, aí você deixa as meninas se apresentarem direito, porque eu não saberia fazer isso adequadamente. Obrigado. Ah, você pode, era legal você sentar no meio assim, né? Tá bom, o palco é seu agora, tchau, tchau. Testando. Nossa, não sei. Estão me ouvindo bem? Beleza? Queria agradecer a todo mundo que está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o web para meninas, tem várias pessoas legais aqui, um monte de gente importante, elas vão se, vão falar os nomes, o que elas fazem, endereço primeiro, mas só para eu me identificar, meu nome é Fernanda Pineda, sou produtora de vídeo, eu blogo há 10 anos e tenho o meu blog fake-doal.com há 6 e Twitter no Love Rocks, e eu quero que a Giovana, a Lola, a Daniela, a Nina e a Júlia também se apresentem. Pode começar, Júlia. Oi, boa tarde, meu nome é Júlia, eu tenho, comecei com o blog há 7 anos atrás, hoje virou um site, virou uma coisa enorme que vai mudar tudo, dentro de poucos dias, inclusive. Bom, é juliapetit.com.br, é isso. Oi, eu sou a Nina Lemos, eu sou repórter especial da revista TPM, eu tenho um blog também no portal do Estadão, hoje em dia, um blog no site da TPM também, e eu criei o Dois Neurônios há 10 anos, que era um pré-blog, era um fanzine que virou um site, que virou um blog, e agora ele morreu, porque tudo acaba. Mas, assim, eu estou na pré-era da internet e continuo há muitos anos nessa. Boa tarde, meu nome é Daniela, tenho 16 anos, sou blogueira, escrevo no meu blog há 2 anos, mais com uma amiga de infância, que ela não está aqui, a Cíntia. A gente escreve, o nosso blog é Meninas e Garotas, escrevemos praticamente tudo, só não escrevemos sobre moda, porque requer pesquisa e eu não estou tendo tempo para isso. Oi, gente, meu nome é Lola, eu sou professora universitária na Federal do Ceará, e eu tenho o blog Escreva Lola Escreva faz 4 anos, eu acho que eu sou bem novinha aqui, em relação ao blog, e é um dos maiores blogs feministas do Brasil, mas é também um blog pessoal, que fala sobre um monte de coisa, não só sobre feminismo. E quem quiser procurar, é só colocar no Google Lola, que aparece entre a revista Lola e antes da cadela do PC Farias, PC Siqueira, PC Siqueira, mas é bem fácil de encontrar, tá? Eu sou a Giovana, eu escrevo no garotasgeeks.com, tem mais ou menos um ano e meio, mas antes eu já tive também uma infinidade de blogs que não deram tão certo quanto o Garotas Geeks, se a gente fala sobre o universo geek, o universo nerd, para meninos e para meninas lá. Legal. Para começar aqui, eu queria saber se vocês acham que existe mesmo, assim, um clube da Luluzinha, digamos assim, na internet, e se é, assim, se as meninas, elas se sentem mais à vontade falando entre elas, se é uma coisa que os caras não querem ver, ou assim, homens não são bem-vindos em alguns espaços, o que vocês acham disso? Vocês acham que existem mesmo? Pelo menos no meu mundo não tem muita separação, mas que as meninas gostam muito de conversar entre elas na internet, isso sim existe. Mas as meninas gostam muito de conversar entre elas sempre. Então, acho que é uma consequência natural da vida, né, assim, mas eu acho que não, eu acho que os meninos são bem-vindos, eu acho que, né, pelo amor de Deus, e quando a gente está falando na internet ou na vida real, muitas vezes a gente está falando dos meninos. Claro que o blog, o site da TPM, por exemplo, ele é direcionado para a mulher, porque é uma revista feminina, mas os homens são super bem-vindos, a gente fica super feliz quando o homem elogia a matéria, etc. O meu blog atual, no Estadão, não é, é um blog que eu falo de sociedade, espetáculo, entretenimento, Morris, sei o que eu quiser, Madonna, moda, etc., mas não é para a mulher, é geral. Mas eu acho que tem, sim, tem uns nichozinhos lá, né, das blogueiras de moda, das blogueiras de esmalte, tem, não dá para negar. O que vocês acham? Bom, eu acho que, pelo menos no Garotas Geeks, para a gente tratar de um universo que, antes até tinha essa coisa de nerd menino, mas hoje já não tem tanto isso. Então, para nós não tem tanta diferença, tanto que, se você pensa, Garotas Geeks é um nome bem apelativo, talvez para o público feminino, mas a maior parte dos leitores são meninos, mas também, assim, é, sei lá, 55% meninos, então é bem misturado. Legal. E você, Lola? Bom, no meu blog, a última pesquisa que eu fiz, mas faz muito tempo, então, eu não sei. A pesquisa mesmo que eu fiz foi que a maior parte do meu público é muito jovem, eu fiquei surpresa com isso aí, acho que, sei lá, 75% tem menos de 30 anos, o que é estranho, porque eu já estou com 44, então, não sei porquê que... Mas, eu diria, assim, que uns 40% são homens, entre os meus leitores, assim, e umas 60% mulheres. E uma coisa que eu sei com certeza é que todos os meus trolls são homens, né? Isso eu sei, mas leitoras varia muito, né? Os meus inimigos maiores são, infelizmente, os homens. E eu acho que quem segrega não somos nós, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente é colocada, é posta de escanteio mesmo, é... Eu acho que tem muito mais clube do Bolinha na internet do que clube da Luluzinha. Tanto que a gente está aqui fazendo um negócio à parte, chamado Web para Meninos, porque é uma coisa que a gente precisa chamar atenção. Seria impensável fazer um Web para Meninos, né? Mas aqui é necessário, então... Fala, Dani, que o teu blog também é bem para menina, né? É, bem para menina, mas os meninos não deixam de comentar. Já teve muitos que já até discutiram com as meninas lá, uns ajudam nos posts. Por exemplo, eu vou falar sobre amor ou amizade, eles ajudam também. Afinal, eles também são seres humanos, eles também passam por isso, né? E já teve muitos meninos que postaram pedindo conselhos amorosos, né? Claro que eu respondi, porque se comentam é porque merecem uma resposta. Então, no meu blog, acho que apesar de ser direcionado ao público feminino, não tem restrição, entendeu? Mas eu... é bem-vindo. Todo comentário ou visitação é bem-vindo. Mas vocês acham que então é um preconceito dos meninos, né? Se existe... Eu não acho que ninguém tem preconceito de nada, na verdade. Não, não, assim, de não... digamos assim, vai. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você pode escrever sobre tudo, só que ele vai preferir ler aquilo escrito por um cara, por exemplo. Não sei, eu comecei escrevendo, não necessariamente para mulheres, mas lógico, como é um universo que eu gosto, acaba sendo para mulheres. Depois eu abri um blog só para moda masculina, comportamento masculino, e depois um só quique para os meninos no vapor. Então, assim, é bem misturado. Mas é o que eu disse, as mulheres falam muito mais. Os meninos são muito mais quietos, mas isso é no mundo. É uma amostragem do planeta, assim. Então, assim, é... Mesmo, eu acho que se você olhar, sei lá, comparar qualquer coisa de moda masculina, qualquer coisa de homem, mulher, sempre a mulherada fala muito mais. A gente fala muito. Então é diferente, mas não acho que tem uma... Eu, pelo menos, tento não ter uma segregação, assim. Adoro, assim, sei lá. Talvez as coisas que eu mais siga na internet são coisas de menino, porque eu me divirto muito, assim. Eu acho, assim, quando começou o Deus de Neurônio, isso faz tempo, há 10 anos, era site ainda, tinha muito isso, dessa segregação, eu acho. Ainda mais que era um blog meio pós-feminista, de humor, a gente falava muito de homem e tal, a gente era muito jovem. Tenho orgulho, mas falava coisas ali muito abusadas que hoje eu não teria coragem. A juventude permite, sabe, se falava de sexo ali, de um jeito que hoje não teria coragem. Mas aí os caras ficavam meio assustados, sim. Mas eu acho que se sentiam ameaçados. Eu concordo com o que a Lola estava dizendo. Eu acho que um pouco de medo de mulher, entendeu? Tipo assim, isso rolava. Mas rolava até quando o Deus de Neurônio começou, que nem tinha internet. E era fanzine. Porque era assim, o que essas meninas estão aprontando, né? O que elas estão fazendo, que elas se juntaram. Mas eu acho que hoje não é mais assim. Pelo menos, não acho. Uma coisa que a gente tem de dado no site da TPM, que a gente sabe, é que as mulheres interagem muito mais no site da TPM que no da Tripe. Porque você joga lá uma piada, todo mundo quer participar da piada. Todo mundo quer falar, todo mundo tem uma ideia. Porque a gente fala muito. Vocês acham que as mulheres têm mais liberdade de se expressar na internet do que nas outras mídias, nas mídias tradicionais? E de assumir, talvez, outros papéis diferentes do que a sociedade geralmente, enfim, escolhe. Ou, enfim, fazer outras coisas. O que vocês acham? Acho que a internet te dá um conforto e uma abertura, uma proximidade e um distanciamento ao mesmo tempo. que elas ficam muito livres para falar as coisas mais loucas que elas vêm. Não só coisas loucas, mas, assim, tudo o que elas têm vontade de falar. E eu acho que isso é uma... Talvez, porque, assim, você pode ser anônimo na internet, se você quiser. Você até pode falar o seu nome, mas você tem um distanciamento. Você tem uma coisa da internet que é imediata. Então, assim, é muito mais fácil. Na hora que você vai comentar uma coisa, você comenta aquilo que você está pensando naquele minuto, que vai para o ar naquele minuto e que tem uma resposta naquele mesmo momento também. Ao contrário de outras mídias que, às vezes, demoram um pouco para chegar a sua resposta até ela. Se chega e se alguém um dia te responde. Então, eu acho que tem um ritmo muito apropriado e um conforto muito próprio para a mulher poder falar, sabe? Giovana, o que você acha? Faça o microfone. Sobre liberdade de expressão ou assim? Você acha que as meninas podem se expressar mais livremente na internet do que nas mídias tradicionais? Eu acho que sim. Primeiro, bom, a internet não é apenas para mulheres, né? Mas tem essa coisa toda que a gente sempre discute sobre... Tanto assim, se você quiser falar, mas não quiser assumir que é você, sabe que eles são o lado que você não quer assumir, né? Você cria um fake lá e fala o que você quiser e tal. E a internet também é muito mais democrática, tanto para a produção de conteúdo, qualquer um pode fazer, quanto para, enfim, leitores, né? Para recepção, assim, você tem uma... Você tem acesso a mais gente, mais gente consegue ter acesso ao seu conteúdo. Tem alguma coisa a acrescentar? Bom, infelizmente tem pesquisas que mostram que quando o avatar é feminino, os palavrões são direcionados. Então, essa pessoa vai receber mais insultos, vai receber muito mais insultos ligados a gênero, a sexualidade, do que se tiver um avatar masculino. Infelizmente, a gente vive num mundo machista em que as mulheres são alvos mais fáceis do que os homens. Então, sinceramente, eu sou a favor da gente pôr a cara para bater mesmo. Colocar foto, colocar nome, não se esconder sob anonimato. A gente não está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, a gente está defendendo os nossos direitos. Quem tem que se esconder são os misóginos, que ficam fazendo blog de ódio, que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eles têm que se esconder. Eu entendo que eles têm que se esconder. A gente não tem blog de ódio. A gente tem blog de direitos iguais, de liberdade. Então, eu defendo que tem um espaço em que as mulheres se sintam livres também para comentar o que elas quiserem sem ser atacadas também. Infelizmente, o meu blog, muitas vezes, não é esse espaço, porque eu demoro muito para... Eu não modelo comentários. E eu demoro muito para, às vezes, deletar... Aliás, eu só comecei a deletar comentários ano passado. E só os mais pesados mesmo. Porque eu era muito mais a favor da... Quer dizer, eu sou a favor da liberdade de expressão totalmente. Mas eu tinha essa ideia de que não, não pode ter censura. Todo mundo deve poder falar o que quiser. Mas hoje eu tenho outra ideia. Eu acho que tem gente que não deve poder falar mesmo. Que, assim, para espalhar ódio, a gente não deve ter espaço. Aproveitando a ação, você acha que uma menina que esteja recebendo comentários, ela deve responder, ela deve ignorar? Que atitude ela deve tomar? Não sei. Depende muito, né? Eu acho que a gente tem que escolher as nossas lutas também. Se a gente for responder a toda besteira que a gente ouve, a gente vai se estressar muito e não vai fazer outra coisa. Então, a gente tem que, às vezes, ignorar, às vezes, responder. Eu acho que no Twitter tem que bloquear mesmo. Porque tem gente que é quase stalker, sabe? E só manda palavrão. Quer dizer, eu não sei o que... E essas pessoas ainda se ofendem quando a gente bloqueia, né? E aí fazem campanha. Me desbloqueia, Lula. É ridículo. Completar aqui. Não é que ontem a gente teve um debate no estande da Trip, da TPM, pena que você não estava, falando justamente sobre trollagem. E o tema era, os haters amam odiar as mulheres, justamente. Tipo, mulher é mais trollada. E a gente ficou horas, a Miri Lacombe, a Sara Oliveira, conversando sobre isso. O que é que a gente conseguiu concluir, assim, um pouco? Mulher ainda é chamada na internet de mal-comida. Hoje teve um bispo que chamou a ministra Eleonora de mal-comida, né? Um bispo que falou isso, que está na internet. E a gente ainda é muito ofendida. A mulher é chamada de feia, a mulher é chamada de gorda, a mulher é mal-amada, a mulher é vagabunda. Invejosa, entendeu? Invejosa. É, exatamente. Você não gosta de uma coisa, você está com inveja da Xuxa. Você morre de inveja da Sasha. E é muito depreciativo. Então, a gente recebe realmente um ódio muito grande. E o que, por quê? Porque eu acho que realmente, eu concordo com a Lola. Eu acho que a gente vive numa sociedade que é muito magista ainda, infelizmente. E que mulher ter voz, e a gente tem... E às vezes eu acho que por parte das próprias, não é só machismo masculino. Não, é por parte de muita mulher. Mas tudo bem. Você não acha que a internet é um lugar que, como eu posso te dizer, ela tem essa brutalidade inerente a ela? Não, não tem uma brutalidade masculina. A trollagem, eu acho que a internet é uma grande turma do fundão, assim. Então, assim, a trollagem é inerente à internet. Sim. Então, você tem que aprender meio que a sobreviver a isso. Lógico que tem coisas que vão muito além da trollagem. A gente está falando aqui da bagunça e da bobagem, da invençosa. Sabe? A bobagem. Porque são os chavões, que são sempre para a mulher. Isso você pode ver. Mas eu acho que a Lola... Um homem nunca é mal comido. Não existe um homem mal comido. É um pouco... Eu não sei. Eu sou ingênua. Então, eu passei por essa fase de... Ah, quando a internet foi criada, a gente pensou que ia todo mundo dar as mãos, sabe? E cantar juntos. Ia todo mundo ser feliz. Ia lutar pelos direitos de todos os seres humanos, né? E, é claro... Quando eu entrei no Twitter, eu fui a última pessoa a entrar no Twitter, né? A última. Foi só em 2010. Eu pensei... Bloque? Imagina! Por que eu vou dar bloque em alguém? Não, eu só ignoro. Aí você aprende rapidinho o que você tem que dar bloque, porque senão você vai receber 50 comentários que são só ofensas, né? E você tem que deletar. Infelizmente, assim, a gente forma uma casca grossa. Eu sou casca grossa mesmo. Assim, as coisas não me ofendem mais, porque se me ofendessem, eu já não teria mais blog faz muito tempo. Mas... Olha, eu tenho que fazer as vezes aqui de advogado diabo. Quero saber... É claro que se expor, falar o que você quiser na internet, não dá o direito de ninguém falar pra você, a não ser que você esteja cometendo um crime, sendo racista, enfim. Claro. Quero saber se vocês acham que as meninas se expõem demais e se isso facilita, digamos assim, a ação desses regras. Qual é o limite da exposição? Tem o limite? Não. Eu acho que a internet é livre. Do mínimo ao máximo. E cada pessoa deve saber das consequências do que faz ali. A internet é um lugar que não tem limite e não deve ter. É lógico que, tomadas as devidas proporções e as devidas regras da vida social e a legislação vigente de cada país, vamos dizer assim, mas eu acho que a internet não é um lugar pra se limitar. Então, você quer fazer o que você quer na internet, você tem a volta daquilo. Acabou. E aí, eu não acho que tem limite. Cada pessoa faz o que quer. Cada pessoa tem o seu segmento da internet. O que vocês acham? Bom, eu concordo com a Júlia. Acho que cada um faz o que quer. Você tem lá esse universo de possibilidades pra você aproveitar como você quiser. Eu, minha opinião pessoal, eu acho que as pessoas, não apenas as mulheres, mas também os homens, enfim, eles se expõem demais. Acho que, sabe, que mulher fica mais em evidência, por exemplo, sei lá, lingerie day, sabe? Essas coisas. Eu acho que é muita exposição. Eu não acho que é necessário. Mas, se você quer fazer, faz e aguenta as consequências depois. Eu pedi pra você passar o microfone aqui pra Dani. Quero saber, você fala geralmente com o público mais novo, né? Você já observou isso? Meninas que se expuseram, tiveram problemas? Já, já. Já teve bastante comentário. Ah, eu pus uma, colocaram uma foto, não sei o que. Eu falei, olha, quem quis pôr a foto? Eu fui sincera, eu sou realmente sincera. Eu falei, se você pôs a foto, você vai ter que aguentar agora. Porque a internet é um mundo que você tem que explorar. Mas aí tem gente que quer passar muito rápido, quer explorar muito rápido. E isso acaba ficando exagerado. Eu sou, muitas vezes, eu sou muito reservada. Eu não gosto, tipo, expor minha vida. Aí tem um, acho que é um, não sei se é um programa no Orkut, é um aplicativo. É, tipo, paquera, sabe? Tem cada menina que põe cada foto. Você sabe, quando um homem vê uma foto, assim, muito vulgar, eles comentam mesmo. Eles não vão ficar, ai, bonitinha, não sei o que. Não, eles vão falar, ai, você é gostosa, você é isso, é aquilo. Então, aí é da menina. Se ela quer se expor... Mas essa menina que pôs essa foto, ela não quer ser chamada de gostosa? Também. Ela quer chamar a atenção, realmente. Não, ok. Ué, mas já tá ótimo. E ser chamada de gostosa é ótimo. Não é? Não. Então, eu acho que, eu concordo com a ajuda. Eu acho que você, cada um, quem fala o que quer, o que não quer, né? Isso é uma coisa que... Minha mãe já falava isso a vida toda. Muito na internet, né? Tipo, só que uma coisa é se expor, outra coisa é ter voz. Acho que são coisas diferentes. Eu acho que na hora de ter voz, falar aquilo que a gente pensa, de fazer as nossas matérias, de ser jornalista, etc. Cara, não tem limite nenhum, a gente deve fazer tudo aquilo que a gente acredita, etc. E se expor, eu também acho que é com cada um. Exato. E acho que você nunca tá se expondo tanto também. Porque, assim, quem acha que me conhece, porque me conhece na internet, de, desculpa, sorry, não me conhece. É. Né? Né? Uma exposição selecionada ali. Uma exposição... Seletiva. Super seletiva. É o melhor de você. Se a gente só põe no Instagram as nossas melhores fotos, os melhores filtros. Todo mundo é lindo no Instagram. Os melhores filtros. Total. É, eu só uma coisinha. Eu me exponho muito. Então, é... E ano passado eu comecei a receber uma coisa que eu nunca tinha recebido antes, que são ameaças de morte mesmo. Né? E eu não vou falar que eu tenho medo, porque esse pessoal é louco, mas eles são covardes. Então, eu não acho que vão... Mas todo mundo sabe onde eu trabalho. Né? É muito fácil entrar numa faculdade pública, procurar a minha sala e, sei lá, atirar em mim. Ou as ameaças que eles fazem são de que eles conhecem o meu trajeto, que tem pessoas em Fortaleza... Mas que gente... Até onde vai a intolerância, né? Como... Que ano é hoje, gente? Mas eles são loucos. Eles são loucos. Eles odeiam feministas, eles odeiam gays, eles estão ameaçando... Todo mundo, eles ameaçaram, colocaram uma recompensa pra quem matar o deputado federal Jean Wyllys, né? Eles ameaçaram a Monique Evans, é... Mas de feminista, assim, a principal, né? Sou eu, porque eu falo muito dos masculinistas, né? E eles não gostam que eu fale deles. Então, agora, se acontecer alguma coisa comigo, a responsabilidade... É um crime, né? Sim. Eu não tô fazendo nada de errado, né? Eu tô expondo o que eles falam. Então, se acontecer alguma coisa comigo, que eu acho que não vai acontecer, mas de qualquer jeito, eu fui fazer boletim de ocorrência e tudo, é... O problema é deles. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A ameaça é um crime, né, Lula? Exato. A gente ouve cada coisa... Porque ameaça é crime. Sabe, eles ameaçaram uma moça que mora nos Estados Unidos de... Se ela não posasse nua, com uma plaquinha deles, eles iam expor o nome do filho dela em rede de pedófilos. Por exemplo. E fizeram, porque é lógico que ela negou. E colocaram o filho dela em fotos do filho, fotos, claro, vestido e tal, em rede de pedófilos. Então, é crime. Gente boa, não? É totalmente crime mesmo. Como pode isso? Acontece. Mas eu acho que não acontece com a maior parte. Eu tô dando um exemplo, assim, extremo. Eu acho que a maior parte tem que tomar cuidado com o stalker, né? Com... Tem. Aqueles meninos que meio se apaixonam por você e querem... Infelizmente, tem isso também, né? E é sempre aquele negócio de repulsa e desejo ao mesmo tempo. O troll também te ama. O troll não só te odeia. Ele é um pecado por você. Ele não vive sem você. Então, tem uma relação amor e ódio muito grande. E até para as pessoas que te amam, transformar em ódio também é rápido. É assim, você não responde um e-mail ou... Aí, de repente, você já não é a mesma pessoa tão querida que eles amavam. Então, depende muito. É uma pessoa idealizada, o personagem, na verdade. Todo mundo na internet vira meio um personagem, vira meio uma celebridade, né? Uma pessoa que você é fã ou que você não gosta, mas que você não conhece. Então, você fala, ah, eu adoro o blog da Júlia. Ah, mas ela não respondeu aquele e-mail, então agora eu odeio a Júlia. É meio assim, né? É, tipo, tem muito. Tipo, fã que matou o John Lennon, né? Uma coisa muito boa. Tem, é. Mudou muito o perfil. Todas aqui, acho que já produzem conteúdo há um bom tempo. Mudou muito o perfil da audiência. Pouco tempo para cá, com acesso à internet e tal. A gente até tem alguns dados que hoje, enfim, as mulheres realmente são as que mais acessam. Não são a internet, compram mais online, que ficam mais nas redes sociais. Mas queria saber se vocês acham, se vocês sentem que esse público mudou mesmo. Que as mulheres que acompanham o trabalho de vocês mudaram. As demandas mudaram. E se o conteúdo ajudou, mudou o público também. Da minha parte, eu acho que você tem uma abrangência maior. Você tinha um público mais restrito e mais qualificado. Antigamente, agora você tem um público mais misturado, que eu acho muito legal. Acho mais interessante. Porque te dá impressões e te traz informações completamente diferentes. Muito menos segmentais. É um outro segmento. Porque elas também fazem todas as partes. Elas são segmentos diferentes, mas que fazem parte todas de um mesmo segmento. É um novo segmento. Então, assim, eu acho que mudou, aumentou muito, aumentou muito o número de mulheres que navegam melhor na internet. Elas têm mais experiência na internet. Porque era uma navegação um pouco mais difícil, um pouco mais desconhecido. A ferramenta para elas era mais desconhecida. Eu acho que elas têm agora muito mais acesso. E eu acho que cresce muito rápido. Elas sabem tudo. Ela sabia um pouco antigamente. Engraçado, era mais qualificado, porém com menos conhecimento. Agora é mais abrangente, com mais classes misturadas, porém elas sabem mais. É muito legal. Vocês sentiram alguma mudança? Sei lá, até não tem outros comentários que chegam no blog de vocês, no site de vocês. Você percebe? Pelo menos no meu, sim. Porque, assim, hoje em dia tem muitos casos acontecendo. Por exemplo, eu gosto de uma pessoa, mas eu não tenho coragem de falar. Que é o top, assim, do meu blog, que elas mais comentam. Elas pensam. Poxa vida, não sou só eu que estou passando por isso. É agora só tendo mais liberdade. Ela primeiro precisa confiar na pessoa. Se a pessoa vai responder o comentário. Uma já me mandou por e-mail porque ela falou que não gosta muito de se expor. Então, é assim, então as meninas, elas, primeiro, pelo menos no meu blog, primeiro precisam confiar para depois comentar. Mas todos que comentam, as meninas têm acessado bastante. Até um debate que minha amiga, que ela escreveu esse blog também, e ela escreveu assim, qual se destaca mais entre o mundo masculino? Se é a morena, a rúvia ou a loira? Aí pronto, aí vem aquele debate de mulher. Não, é a loura, não é a rúvia, não é a morena. Então, agora elas estão tendo mais liberdade para debater diversos assuntos. O Garotas Geeks existiu, como eu comentei, um ano e meio, então assim, não deu para a gente acompanhar uma mudança do público com ele. Mas a gente percebe que todos os blogs com meio que a mesma linha editorial que a nossa, que é Universo Geek, Universo Nerd, feito por meninas, que teve um boom, assim, tem uns dois, três anos. E eu não sei se eu colocaria isso como uma mudança de público, mas eu acho que como as mulheres agora têm mais acesso a esse tipo de informação, acaba criando um novo interesse. Então, seria uma mudança nesse sentido, mas quanto à navegação, pelo menos para a gente, eu não consigo identificar isso. Para você, Lola, mudou os comentários? Eu só conheço mesmo pelos comentaristas, né? Então, pelo que elas comentam, pelos e-mails que elas mandam, pelos tweets, só isso. E eu acho que cresceu muito o blog, né? Nos últimos dois anos, mais ou menos, realmente cresceu muito. Foi de uns 40 mil, 40 mil visitas por mês, para agora umas 150, 200 mil por mês. Então, cresceu muito. E dentro disso, é como eu falei, tem muita gente jovem mesmo. Para mim, é uma alegria muito, muito grande receber relatos, assim, de meninas, meninas de 13 anos, 15 anos, falando, Eu reagi, né? Eu não levei desaforo para casa, eu assumi meu feminismo, né? Antes eu tinha vergonha, agora eu sou feminista mesmo. Antes eu te achava extremista, radical. E agora eu vejo que você só está pedindo, assim, coisas banais até, né? Eu não sou radical mesmo. Inclusive, feministas radicais, de verdade, riem dessa acusação, porque é até... não é educado com elas, né? Porque existem feministas radicais mesmo, e eu não sou. Mas tem uma mudança grande de classe social, de muita menina que estuda em escola pública, né? Muitas meninas negras também, né? Que antes você via que era um universo bastante branco, né? E hoje em dia, acho que tem cada vez mais pessoas negras mesmo, com as suas próprias vivências, as suas próprias histórias, suas próprias histórias de discriminação, que eu não posso falar porque eu não sou negra. Então, uma coisa que eu tenho no meu blog são guest posts. Então, toda semana, pelo menos, eu tenho um ou dois guest posts. Então, são relatos de outras pessoas que contam as suas experiências, tal. E eu acho que isso daí é muito... são melhores posts do que os meus, eu acho. Eu trabalho em vários lugares ao mesmo tempo, então eu não sei exatamente. Porque eu tenho... eu gosto muito, assim, porque no Dois Neurônios era uma coisa muito segmentada, né? A gente falava da menina de 20, 30 anos e tal, era muito legal, obviamente. Mas aí chegou uma hora que eu comecei a escrever sobre o Big Brother na Folha, por exemplo. E é um tesão, eu acho. Porque você pode pegar um exemplo do Big Brother, que às vezes você pega uma coisa popular, que as pessoas têm um puta de um preconceito com essa coisa, e é o que todo mundo vê. Você vai ter uma audiência, você pode tocar num ponto super pesado da sociedade, né? Você falava do poder da piriguete. A gente pode ficar horas aqui discutindo sobre piriguete. Mas falar isso com o exemplo de Big Brother, eu sinto que eu atinjo muito mais gente. Quando eu falo sobre televisão, eu fiz um texto, agora não existe amor no Big Brother, quando teve a história da possibilidade de ter havido um estupro, etc. Teve, assim, duas mil recomendações. Aí eu penso, poxa, eu estou falando além do meu clubinho, né? Porque senão eu fico falando com muita gente que é muito parecida comigo. E me interessa também falar com gente que eu penso assim, ah, poderia ser, sei lá, uma tia minha do interior, entendeu? E isso aumenta muito. Eu vejo assim, pela minha família, minhas tias estão conectadas, minha mãe está conectada, elas, né? E meus textos. Nisso eu acho que sim, e acho que na TPM também. É no interior, entendeu? A revista pega muito mais gente, porque ela está toda disponível na internet. Falando agora de conteúdo até mais, digamos assim, mais obviamente feminino, de beleza, de maquiagem, vocês acham que pode ter acontecido também o efeito contrário? Eu li um texto seu, Nina e seu, Júlia, logo agora após a Semana de Moda, falando sobre a necessidade que as pessoas têm de aparentar ser e não realmente ser alguma coisa e tudo mais. Eu queria saber se vocês acham que a avalanche de conteúdo que a gente tem hoje piorou isso. Porque agora a menina tem a necessidade de consumir aquilo que ela acabou de ver, que é objeto de desejo, que acabou de subir no feed dela. O que vocês acham disso? Piorou? Piorou. Lógico que piorou. Mas eu sempre falo, bom mesmo era nos anos 80 que não tinha nada para comprar, gente. Que a gente tinha que ir na lojinha comprar o tecido, assistir o filme e copiar a roupa. Porque a gente copiava a roupa de... Eu gostava da roupinha que eu via no filme. Porque eu achava que queria, eu queria a sainha da menina do Grease. Aí eu pedia, mãe, faz para mim. Então assim, tinha um batom, que você usava de sombra, batom e blush. Então assim, era muito mais, sei lá, inocente. E muito mais, cada um montava a sua historinha, assim. Lógico que tinha uma busca por estilo próprio, muito forte. Eu sempre tive isso. Mas assim, era muito divertido, muito lúdico. Porque não tinha nada. Então com qualquer coisa a gente fazia coisas incríveis. Hoje tem coisa demais. E eu acho que tem uma pressão. Que você tem que parecer coisas. Em qualquer segmento. Eu não estou falando assim, ah, você tem que parecer patricinha. Ou você tem que parecer moderninha. Você tem que parecer qualquer coisa. Tem segmentos. Mas existe o fenômeno da it-passa do momento, né? Que é o inferno. O fenômeno da it-passa é culpa da... Não, gente, você não ocupa, né? Quantas coisas você precisa ter. É legal a gente mostrar muitas coisas. Mas é muito importante que as pessoas pausem. E pensem. Você precisa disso? Ser essa pessoa? Vai te fazer alguma diferença? Sabe? Então assim, o que é que... Olha dentro do teu armário. De repente tem alguma coisa parecida. O excesso de informação em si não é um assédio para você ter que ter. Quem faz o assédio para você ter que ter é você mesmo. É a tua cabeça que fica te enlouquecendo que você tem que ter aquilo. Então assim, quem te passa a informação, está te passando a informação. Só. O que você faz com aquilo é você. Óbvio que a quantidade de informação de moda e de beleza que tem hoje na internet é avassaladora. Ao mesmo tempo que ela é avassaladora, ela é ótima. Porque ela te dá um bilhão de opções de você ser o que você quiser. De você aprender a ser quem você quiser. Você tem vídeo de maquiagem, de cabelo. Você aprende a fazer aquilo do jeito que você quiser. Tem um bilhão de estilos, de tipos diferentes de meninas mostrando estilo na internet que você pode achar... Ah, essa menina é meio parecida comigo. Eu gosto das ideias dela. Isso é muito legal. Você só não pode se deixar levar, eu acho que pela pressão do excesso. Ah, e se eu não tiver a bolsa que é chiquitita, sei lá de onde tem, eu sou pior que as minhas amigas. Isso não existe. Não acerta de nada aquela porcaria. De verdade. Sabe? Eu acho que o problema é outro. Se recheie de outras coisas. E aí se você tem um vestidinho que você gosta, ele vai ser... Se aquilo tem muito a ver com você, ele vai ser muito incrível porque aquilo é muito próprio teu e não porque você teve que ter porque alguém te tinha. Eu acho que é bem por aí, mas se a gente tem a mesma idade, eu acho que você deve lembrar que quando a gente era adolescente, tinha que ter a roupa da company. Aqui em São Paulo também era company. Mochila da company. E mochila da cantão. Mas era outra coisa, porque era boca a boca. Você não tinha uma, sei lá, a intensidade de 80 milhões de blogueiras te pentelhando porque você tem que ter a bolsa X. Era turma da tua escola. Todas têm mochila lilás de borracha esse ano. Ok. E sabe uma coisa engraçada, Júlia? Eu não sei como é que amiga que eu estava conversando isso. As coisas que a gente queria ter na época, as nossas mães até podiam nos dar. Porque era uma mochila da company. Não era uma bobagem, a gente, era calça xadrez. Hoje é uma bolsa Hermes. É uma coisa muito louca. E que se você não puder ter, você vai comprar falsificada. Tem coisa mais triste? Que é uma coisa muito cara. Que assim, eu que tenho 40 anos não tenho dinheiro para ter. E nem quero ter, não preciso disso. Agora, é uma pressão de um consumo muito sofisticado, muito caro, que você tem que ter muito, muito dinheiro para ter. Eu acho que essa parte do estilo que a Júlia falou, eu também gosto muito de moda. Sempre adorei me vestir. Me inspirei sempre nos meus ídolos do rock. É música e cinema, eu gostava. Então lá, eles continuam aí nos inspirando pra caramba, eu acho. Eu fui inspirada pela Amy com 38 anos. Lógico, todos nós. Claro, continuamos. Agora, tem uma coisa que eu acho muito louca, essa febre também, assim, do look do dia, né? A autoindulgência. É uma maluquice. Eu publico e recebo elogias. Né? Eu acho. As pessoas se fotografam muito e assim, olha, hoje eu estou usando isso. É legal quem inventou isso, né? E essa síndrome... Três blogueiras no mundo que fazem isso e você fala, putz, olha que amor essa menina. Que coisa legal. Tem 50 mil que fazem coisas, né? Assim, que você fala, o que é que estão... É uma exibição. E eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Mas também, voltando ao que eu estava falando de tudo que a gente falou aqui. A internet é isso. É o excesso. Vale cada um escolher o que quer olhar. E acabou. É, mas assim, dentro do mundo da moda é muito específico, né? É. Então, a pessoa tem que... Acho que tal, o Satorialist, por exemplo, né? Que é o primeiro blog mais importante de estilo, de fotografagem de rua, de tachoeira, etc. Legal se você foi fotografado, né? Para aquele site. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa melhor. Então, eu acho que é exatamente o consenso de cada um. Exato. Também, peraí. Lola, conta para a gente o que vocês acham. E assim, vocês observam os colegas que são influenciadas também. Porque não tem como fugir desse assunto. Não tem como fugir. Eu sempre vim com amigas que a gente sabe. A gente é crítica da mídia. A gente conhece a manipulação que estão fazendo em cima da gente. E a gente não escapa, né? Não tem como escapar. Assim, o meu blog, ele é feminista. Mas isso não quer dizer... E eu, pessoalmente, eu não entendo absolutamente nada de moda. Eu sou pão dura, miserável, não compro nada, economizo meu dinheiro. Não sou influenciada por roupas. Eu estou me lixando para roupa. E maquiagem eu também não gosto muito. Quer dizer, eu não uso, né? Mas isso não quer dizer... Tem aquele chavão de que feminista é contra maquiagem, é contra a roupa. Não é. Só que, assim, no meu blog, obviamente, tem espaços melhores, mais especializados para falar sobre isso do que no meu blog. No meu blog, a gente fala muito mais de aceitação do corpo. Então, de que você é bonita, você não precisa ser maga, você não precisa ser... Seguir um padrão único de beleza para ser aceita. Você tem que se... Bombardeio de informação a baixa autoestima? Porque não faz nenhuma diferença, assim. Se eu fosse... Eu sou xingada de tudo quanto é nome, né? Se eu fosse a Gisele Binschen, eu seria xingada do mesmo jeito. Só que os palavrões seriam diferentes. Em vez de ser chamada de gorda, baleia, qualquer coisa, eu seria chamada de esquelética, anoréxica, caveira, sei lá do quê, né? Não mudaria nada. É só que essas pessoas, elas buscam... Primeiro que elas pensam que o maior insulto que você pode fazer a uma mulher é referente a sua aparência. É verdade. Como se a gente fosse só aparência. A gente... Me xinguem de burra, pô. Me xinguem de mal-humorada. Me xinguem de... Só aparência. Tem tanta outra coisa. Então, eles realmente acham que o pior insulto para a mulher é a aparência. Que só isso basta. Porque a gente ainda vive numa sociedade que se espera da mulher que ela seja sempre decorativa, sempre linda. Duas coisas, né? Mulher tem duas missões. Ser mãe e ser decorativa. Para o resto da vida, né? E é um pouco complicado. Então, no meu blog, a gente fala muito mais de aceitação do corpo, de autoestima mesmo, né? E de não se preocupar tanto, né? Não se preocupe as pessoas. As pessoas que insultam falam muito mais sobre elas próprias do que sobre você. Eu acho que sim. É verdade. Bom, é... Sobre os blogs de... Sobre os blogs de moda, eu acho que o grande problema é essa... Meio que juntando o que a Júlia e a Lula falaram, assim, dá para concluir que é a massificação de desejo de você ter coisas que você, na verdade, não precisa. Daí, você pensa assim, uma coisa é você entrar num blog de moda e ver como aquilo se aplica a você. Aquele negócio de ver o que você tem parecido no seu guarda-roupa. Você não precisa ter, sei lá, bolsa da Hermes e você tiver uma bolsa que te sirva, sabe? Dá para você ir se adequando a isso. E outra coisa que daí é que é o problema é você não saber filtrar isso. É você simplesmente consumir desenfreadamente. Porque daí é aquele negócio, se você usa a informação para se construir em cima disso e tal, a informação do blog acaba cumprindo o papel de aumentar a sua autoestima, de fazer você se sentir melhor e tal. Mas se você simplesmente consome tudo que está lá, é o efeito contrário. Você acaba se diminuindo. Fica tudo uma massa de gente tudo igual, achando que é todo mundo muito diferente. É todo mundo igual. É, e eu acho que você acaba se fragilizando mais, sabia? Tem uma coisa de que quanto mais, quanto mais você se deixa fragilizar pelo excesso de informação, seja ela de qualquer aparência, pode ser moda, pode ser beleza, pode ser a forma física, quanto mais você trabalha nisso, eu acho que nessa, eu preciso disso, então eu preciso ser magra, eu preciso ter o cabelo liso, eu preciso da bolsa, eu preciso do sapato. Aí você tem tudo. Então você foi lá, fez o regime, você comprou a bolsa, você alisou o cabelo, tudo, tudo ao mesmo tempo. E você está pior, porque não era isso, o problema nunca é esse, você entendeu? Então eu acho que é assim, exato. O que eu acho que isso acaba aflorando, é lógico, é o que eu estou te falando, a produção da informação sempre vai estar lá. Você tem que entender o que está te fazendo frágil e te... E fazendo com que essa informação te perturbe tanto. Porque a informação e o assédio para você consumir de novos produtos sempre existiram. A internet, ela aumenta o volume disso no máximo porque é infinito a quantidade de opções que você tem. Mas você tem que resolver aqui, senão você vai ficar maluca e você pode consumir tudo o que você quiser na vida, não vai resolver teu problema. Você já reparou isso até nas meninas mais novinhas já? Bom, eu acredito que, eu acho que as meninas, elas montam a aparência através de opiniões. Por exemplo, a menina, ah, aquele menino, ele gosta de meninas com cabelo curto. Ela vai lá e corta o cabelo pra quê? Pra impressionar o menino. Então ela está mostrando a uma pessoa que ela não é, ah, eu não curti esse cabelo, mas vou ficar porque aquele menino gosta. Então ela acaba montando uma aparência que ela não gosta, que ela não se sente bem. Entendeu? Por exemplo, eu vou levar mais pelo meu lado pessoal. Às vezes eu não me sinto bem com coisas, por exemplo, eu não gosto muito do meu cabelo, eu não gosto muito do meu corpo, mas eu vou levando, né? Mas as meninas não, tem algumas meninas que levam muito pela opinião dos outros. A menina, ah, a sua roupa está brega. Ah, então amanhã já vou vir com outra roupa, porque a menina falou que está brega. E eu não, eu já, eu, pelo meu lado pessoal, não. Eu não ligo se eu estou brega ou se eu estou de dar moda, sei lá. Mas eu acredito que muitas meninas, elas montam a aparência por causa de opiniões dos outros. E acaba mostrando uma pessoa que ela não é. É isso. Esse excesso de informação, de mais gente postando, tem gerado outro tipo de troca das meninas que zoam as meninas que elas acham que não são tão grande coisa assim. O que vocês acham disso? Entendi, repete para mim. As meninas que zoam, as meninas mesmo, por conta disso, desse excesso de conteúdo. Eu tenho um caso recente agora de blogueira querendo processar blogueira, porque fulana fica tirando, digamos assim, tirando o print das coisas que ela não gosta, para criticar. Enfim, ódio gratuito. O que vocês acham disso? Eu não estou sabendo. Eu, na verdade, não sei de histórias, mas assim, eu acho que... Gente, a internet é uma bagunça. Você vai ficar reclamando de tudo que tirarem sarro da tua cara na internet? Abre uma padaria, porque você está no negócio errado. A internet não é para pessoas frágeis. Trabalhar na internet não é uma profissão para gente frágil. Ela falou, você tem que criar uma casca e ir. Então, assim, se você for chorar ou dar um escândalo, ou falar que vai processar, cada vez que nega falar assim, puta, teu sapato é ridículo, você vai viver pagando advogado. E porque, na boa, eu posso achar a roupa da Nina ridícula, mas você pode ter certeza que tem um monte de gente aqui que acha a minha mais ridícula. Você entendeu? Então, assim, toda vez que você aponta o dedo para a pessoa, você pode ter certeza que também tem um monte de gente para achar isso de você. E a internet é isso, gente. É o que eu estou te falando, a internet foi feita para bullying. Ela é o espaço ideal para bullying, é o espaço ideal para trollagem. Se você é frágil, não trabalhe nesse meio. Eu sempre falo isso, não recomendo. Se você é pessoa que não pode passar por fortes emoções, tem problema com reprovação alheia, sabe? Se você precisa ser aceito o tempo todo, está no negócio errado. Não faça isso. Eu acho muito interessante isso que a Julia falou, porque eu acho que tem um lado que para a gente, que faz, todos nós aqui. Eu acho que você falou, agora eu pensei, eu acho que eu fiquei mais forte fazendo internet, sabia? Acho não, tenho certeza. Porque realmente, chega uma hora que você é tão atingido por tanta raiva. Ou tem outra coisa também, te joga muito no céu, muito rápido. Sim. Tem vezes que eu escrevo um texto e eu, assim, em dois minutos, eu sei pelo Twitter que eu sou uma gênia. Eu não sou uma gênia. Então, se eu acreditar que eu sou aquilo tudo, sabe? Você é uma gênia, você é incrível, você mudou a minha vida. Nossa, você é maravilhosa. Acreditou, né? Aí você acredita. Se eu acreditar, eu fico louca. É uma bipolaridade. Aí tem outro dia que eu escrevo um texto e com o Twitter a resposta é muito rápida. E quando ninguém liga, é pior. Aí você escreve um texto, não tem impacto nenhum, não chega nenhum RT. Você vai falar que ninguém deu RT. Se você for ficar a louca do RT, ou você vai se achar um lixo, ou você vai se achar super-homem, sendo que a gente não é nada disso. Você é só uma pessoa que escreve, ponta, que usa a internet como veículo. Então, eu concordo com a Júlia. E acho que todas as mulheres que escrevem na internet são mulheres muito fortes e corajosas. Logo que a gente começou a escrever o Garotas Geeks, era os blogs para meninas, enfim, da nossa linha editorial, novamente. Eles não eram tão conhecidos. Eu lembro que a primeira grande trollagem, que todo mundo ficou meio, nossa, sabe? Foi um cara que mandou, é... Ah, eu acho que todos vocês deviam sair da internet e lavar louça e só voltar com uma cerveja gelada. Era um negócio assim, sabe? Que a gente ficou meio, nossa, como as pessoas são hostis, né? Pra que falar isso? Mas estava comentando sobre meninas, meio que meninas contra meninas na internet, blogueiras contra blogueiras. E já aconteceu, assim, com a gente de ter, de ouvir outras blogueiras falando, assim, meio que como se, é... Não sei, é porque... Quando a gente escreve pra um público que é predominantemente masculino, assim, tradicionalmente é masculino, Eu acho que o negócio é assim, você unir forças, né? Pra mostrar, ah, nós somos mulheres, a gente pode conversar sobre isso com vocês e impede igualdade. E em vez disso, assim, de receber ofensa, sabe? Falar, meu, essas meninas escrevem mamá, olha só que lixo de blogue que elas escrevem, sabe? Assim, pra quê? Sabe, tipo, por que que em vez de você me ver como concorrente, você não me vê como uma parceira, como alguém que vai ajudar a espalhar esse tipo de conteúdo que é tão raro, feito dessa forma? É. Sério, vocês acham que tem algum tipo de conteúdo feito por mulher que é automaticamente elogiado pelos homens? Não. Você acha? Fotos de calcinha, é isso, Tia? Fotos de calcinha. Isso. Exatamente. Olha, eu vou dar você bem feminista agora, e eu queria dizer que eu me considero feminista e gosto de moda. E que na TPM, por exemplo, eu acho que a gente faz uma campanha, que é a campanha mais posta da revista há 10 anos, que se chama imagem não é tudo, que é justamente falando disso tudo. De excesso de magreza, de anorexia, da cobrança que a gente tem de ser tudo, né? Sim. Que é pior. É. E ao mesmo tempo a gente fala de moda e fala de maquiagem também, eu acho que já dá hoje em dia, graças a Deus, pra gente ser tudo. Não ser tudo, mas ser diverso nesse ponto. Né? Agora... Eu me perdi o que é da... Me perdi completamente. Onde estávamos? Você tá... A campanha da tripe, da aparência. Não, mas antes disso, o que a gente tava falando? Gente, eu me perdi, enlouqueci. Das meninas, insultando meninas. Ah, lembrei. Eu entrei hoje na... Antes de vir pra cá, eu entrei como pesquisa de trabalho, pra fazer meu texto lá do blog, num site de celebridades, eu não vou falar qual é. E todas as chamadas do site eram sobre corpos femininos no carnaval. Todas. E eu tava com uma amiga do telefone, a Bia Abramo, que é super feminista, e eu fiquei com a ser a ler pra ela, e era assim, fulana de tal é a mais malhada do carnaval, dos mil e não sei o que lá. Fulana de tal da receita. E tinha uma que eu achei sensacional, assim, pra gente, tirando vocês duas, vocês três, que são muito novinhas, que era assim, fulana de tal, mostra que é possível ser bonita, mesmo com 38 anos. Arrasou. Que é possível estar viva aos 35, 38 anos. Se é 38 anos, você ainda não é um bagulho, não dá pra pegar. Então, assim, e era uma home, assim, inteira, dirigida pros homens, porque eu acho que uma mulher dirigida pra mulher isso, né? É possível estar bem aos 38 anos, a gente já sabe, né? Eu sei, mas eu não sei, eu juro, tem umas coisas, umas chamadas que... Gente, eu acho que é brincadeira. Quem é esse machista de plantão? É que as mensagens não são só pra gente, né? As mensagens não são... A sociedade é machista e afeta todo mundo igual. Não afeta, assim, só os homens. As mulheres internalizam tudo aquilo e a gente se torna patrulheiras, a gente se torna guardiãs na normalidade, a gente internaliza tudo isso. Ah, você não tá usando maquiagem? Que horror! Como você vai sair de casa assim, sem maquiagem? Né? E muitas vezes você vai ouvir isso aí muito mais de mulher do que de homem, né? Então, é um absurdo. A gente internaliza, internaliza que mulher não pode confiar em mulher, que mulher não é de confiança, que mulher vai roubar o namorado da outra, que a gente tem que estar sempre competindo. Isso aí é espalhado em todos os lugares. Nos filmes, né? Nos filmes a gente tem muitos exemplos de... de body picture, sabe? De homem que é melhor amigo de homem e tal, pra sempre. As mulheres não, elas são sempre competidoras. E a gente acredita nessas coisas. Então, a gente tem que parar com isso. Acho que a gente tem que ver o outro lado. Tem que parar de falar, ai, eu odeio trabalhar com mulher. Que a gente fala até sem pensar. Ou fala pra agradar outras pessoas também. É muito mais fácil você ter amigos, fazer amigos, influenciar pessoas, repetindo o senso comum, do que lutando contra o senso comum. Isso é óbvio. Então, eu acho que tem muitas moças que entram na internet também pra fazer amigos. e vai fazer amigos posando de lingerie. Muito mais do que estando num blog feminista, óbvio. Sim. É verdade. É verdade. Quer acrescentar alguma coisa? É, só vou dizer rapidinho. Quando eu comecei a escrever o blog, porque a ideia não foi minha. A ideia foi da minha amiga de infância. Que a gente é amiga desde os 8, 9 anos. Ela até escreve comigo também. E aí, quando ela começou a escrever, aí eu gostei da ideia. Ela foi lá e escrevi. Eu até falei assim pra ela, né? Eu falei, é, a gente tá se metendo nisso de cara a tapa. Porque, assim, você tá escrevendo sobre a adolescência, tá? É uma coisa que, hoje em dia, realmente falo? É. Só que tem milhões de blogs, tem os sites mais renomados, que são o quê? Capricho, Todatinha, etc, etc e tal. Aí você pensa, nossa, eu vou escrever. Será que eu vou conseguir resultado? Será que é realmente o que eu tô escrevendo vai servir pra alguma pessoa? Você se pergunta o tempo todo. Então, eu, quando eu comecei a escrever, eu fiquei com receio. Falei, será que vai dar certo isso? Até que hoje deu, né? Graças a Deus. Bom, né? Não, e eu acho que, assim, é... Acho que todo mundo que tá aqui tem um... Tem boas histórias pra contar do seguinte. Que as meninas gostam... As meninas, digo, mulheres, gostam de conversar com mulheres. Elas gostam de receber ajuda e sugestões e experiências de mulheres. Eu sei isso, eu respondo centenas de comentários todos os dias. E é muito legal. Essa cultura da mulher que não se gosta entre si é, tipo, um pouco antigo, sabe? Exato. É... Na verdade, eu acho que todo mundo que tá aqui, de todas as mulheres que escrevem aqui na internet, estão aqui e escrevem para mulheres. Então, prova-se o contrário. Exatamente o contrário disso. O que a gente quer é cada uma, de um jeito, tá próxima delas. Então, eu acho que não, né? Não existe mais. Não, eu quero completar isso que você falou das blogueiras brigando, etc. E tal. Eu vejo o contrário. Eu acho que tem uma união grande pra caramba. Assim, a Júlia é uma pessoa que, por exemplo, eu mal conheço, mas a gente uma gosta da outra. A Lola não conheço, tô conhecendo hoje, tô feliz de conhecer porque eu já gostava dela. Exato. Sabe, a gente se conhece na internet, se apega. Assim, a Lola passou no passado, teve um problema na justiça, na internet, foi processada. E na hora que ela foi processada, as mulheres partiram na sua defesa. Não partiram? Não foi processada. Foi ameaçada de processo pelo Marcelo Tais. Pelo Marcelo Tais. Então, se as mulheres não só elas não se trolam na rede, como eu acho que elas se ajudam. É. É verdade. Não é? Acho que assim, a gente admira o trabalho de outras mulheres. A gente fica como aliada. Pô, estamos fazendo a mesma coisa. Sim. Fica feliz de ter outras pessoas fazendo coisas legais também. É, eu acho que, de novo, voltando no que a Lola falou, existe essa vontade de ver a briga, uma puxando o cabelo da outra. Então, existe a provocação para situações de que mulheres de um mesmo segmento que trabalham na internet briguem, ou existe uma briga, ou existe uma discussão. Mas, gente, está todo mundo trabalhando por um bem comum. Independentemente do que cada um ache do trabalho do outro, mas, assim, está todo mundo trabalhando no mesmo caminho. Então, tem isso. E existe, assim, fala-se muito em união masculina, né? Mas não se fala muito em união feminina. Mas existe, minha. Entendeu? A gente se protege, sim, também. Claro que a gente. Porque a gente sabe o que é. Sabe assim, a gente sabe o que é ser trollada do jeito que a gente é. Se eu encontrar uma de vocês na rua um dia, e você falar, puxa, você não vai acreditar, estou sendo perseguida. O cara me ameaçou de morte. Vou falar, puta, não entendo, você está mal, vamos ali tomar uma água. Claro. Quer conversar, me liga, toma meu telefone. Cara, a gente é muito amiga, entendeu? A gente é assim. É. Exatamente. Até porque algumas coisas são universais, né? São. E, assim, eu acho... A mulher é acolhedora. A mulher gosta de acolher, entendeu? Então, se chegar alguma com problema chorando, você já fala, o que aconteceu? É, não, vem cá, exato. Vem cá. E é isso que a gente faz. A gente passa o dia inteiro conversando com gente na internet. Sei lá, 18 horas por dia na internet conversando com mulheres. É isso que eu faço. Eu tenho um segmento grande de público de homens também, mas, assim, eu passo dois terços do meu dia conversando com mulheres online. Então, assim, vai falar o quê? Se eu não gostasse de mulher, eu estava conversando sobre, sei lá, outra coisa, gente. Continuando o que a Lola falou de... Quer completar alguma coisa? Vamos mudar de assunto. É rapidinho. Bom, é assim, quando eu comecei a... Comecei a postar os comentários, me perguntaram, eu tenho 16 anos. Vamos dizer, eu sou... Vamos dizer, eu estou na flor da minha idade ainda, né? E me perguntaram, ah, mas você tem experiência em quê para responder essas meninas? Eu falei, ué, a mesma faixa etária. Eu tenho 16, ela tem 15, tem até 18, né? Eu respondo mesmo, assim. Porque a maioria das coisas que ela passaram, eu também já passei por isso. Entendeu? Eu sei como é que é. Ah, eu sei como é que você está se sentindo. E tem muitos homens também que comentam pedindo conselhos amorosos. Então, é porque realmente confiam numa mulher, né? Então... Terapêutico também, né? Claro. Queria aproveitar o que você falou, Lola, de, enfim, mudar os padrões e tal. Mudando completamente mais de assunto. Queria saber o que vocês acham para ter mais mulheres envolvidas com a parte de criação da web, não só de conteúdo, mas de lançar plataformas, de pensar novas tendências, novas tecnologias. A gente tem uma brasileira agora que vai assumir o Tumblr no Brasil. Queria saber o que vocês acham que falta para as mulheres dominarem esse outro lado também. Não dominarem, mas pelo menos se igualarem. Está mudando aos poucos, né? Então, a gente tem cada vez mais mulheres em profissões, em áreas que sempre foram predominantemente masculinas, né? E é muito difícil. A gente ouve a discriminação mesmo, o preconceito que tem contra mulheres nesse tipo de profissão. Mas, pouco a pouco, realmente está mudando. Acho que tem que ter um pouco de paciência. é uma chance também da gente também começar a ganhar mais, porque são áreas que ganham mais. Então, um dos motivos que mulheres ganham 30% menos do que os homens é também que a gente escolhe profissões que pagam menos e não é uma coincidência que essas profissões paguem menos, né? Quem ganha mais? Um pedreiro ou uma empregada doméstica? Então, por que que empregada doméstica é uma profissão feminina e um pedreiro é uma profissão masculina? Não é uma coincidência, sabe? Está tudo feito num mercado que fala que o homem era provedor, então o homem tem que ganhar mais. Mas a gente está tendo muita influência, assim, dos nossos pais, das nossas mães, né? Para seguir outras profissões também. Está mudando pouco a pouco. O que você acha, Júlia? Eu acho que, assim, da minha parte, que uma grande parte da minha vida, como eu acabei de falar, pelo menos dois terços do meu dia passado online, e a minha outra profissão, minha outra justificativa fiscal é produção musical, que eu trabalho com muitos homens, eu tenho uma equipe muito feminina e uma equipe muito masculina. Eu acho que, assim, das duas maneiras, assim, uma eu aprendi logo, que foi a de produção musical, e eu acho que trabalhar na internet, assim, ok, para mim, é uma coisa que eu sempre falo, a parte de estilo, de moda, de beleza já está resolvida. Eu acho que é muito importante quem faz qualquer atividade online entender da mídia que você está trabalhando. não vai lá e empilha um post sem entender como é construído um site, o que é a mídia que você está trabalhando, o que são as mídias sociais, como se programa as coisas, tudo o que envolve o teu negócio. É muito importante. Você trabalha num campo de trabalho. O teu campo, tudo bem, que na internet eu falo sobre moda, sobre beleza, lá tem música, coisa, comportamento em geral. Só que é muito importante, se eu não entender do que, como é aquela mídia que eu trabalho, aquele lugar que eu trabalho, você vai ser só mais uma, mais uma blogueira de moda, ou mais uma de beleza, ou mais uma que fala disso, se você não entender do teu trade. Eu acho que a gente, você estava falando isso da mulher que vai entrar agora como presidente do Tumblr, se a gente não entender do trade que a gente trabalha, de mídia eletrônica, de internet, de tudo que ela envolve, você vai continuar no teu segmentinho. Se você quiser ser um empresário de internet, é outro nível. Eu acho que é por isso, por exemplo, por isso que eu gosto de vir aqui. Isso para mim, o Campus Party para mim é muito mais importante hoje do que no São Paulo Fashion Week. No São Paulo Fashion Week eu vou, aquela informação entra, é absorvida quase que automaticamente. Não tem uma, para mim não tem um filtro, ela vai, ok, é o que eu tenho que fazer, aquilo é um trabalho automático, o que a gente faz. Se eu preciso vir e prestar atenção em alguma coisa que é importante, isso aqui é mais importante para o meu trade hoje em dia. É muito mais importante eu conhecer quem está aqui dentro para mim hoje em dia e o que as pessoas estão fazendo. E coisas relacionadas não só ao Campus Party, mas a todas as matérias e as diferentes disciplinas que envolvem isso aqui fora na vida, é muito mais importante para mim hoje prestar atenção nisso do que a parte do que eu escrevo, que para mim é simples. Então assim, se a mulher quer estar mais envolvida em cargos mais importantes, na internet, ela que preste atenção no que ela está fazendo. E eu acho que assim, é muito importante para o futuro, eu acho, de quem quer realmente participar da internet, montar bons textos, falar de assuntos legais, ok, isso é simples de fazer. Você pode expressar os teus princípios, as tuas coisas, muito fácil isso para você de qualquer meio, segmento que você seja. Mas é muito importante que você entenda aonde você está residindo, aonde você está colocando aquilo, qual é o teu mercado, o que que envolve aquilo. Eu me interesso muito em fazer isso, eu acho que todo mundo que trabalha na internet devia entender melhor a própria. Verdade. O que você acha, Giovana? Eu acho que não apenas para a mulher, mas enfim, para homens também, e não apenas na internet, em todos os campos, para você se destacar. O que a Julia falou, você tem que conhecer, você tem que estudar, tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo isso, aonde você quer chegar. Mas eu acho que, até por experiência com o site, rola uma necessidade de você ter que provar o tempo todo que você é capacitar tanto quanto um cara para fazer a mesma coisa que ele. Então, acho que essa é uma dificuldade, talvez, ainda hoje, que, como a Lula falou, o mundo é muito machista. E se você vai tentar se enfiar num, enfim, num meio que é tradicionalmente de meninos, você vai ter que provar muito mais, mas não é impossível. Mesmo assim, eu acho que com trabalho, com estudo e tal, dá super certo. Eu não entendo nada. Eu te ensino, não tem problema. Eu faço conteúdo, eu tenho que fazer um curso. Eu sou aquela que liga e fala, gente, alguém me ajuda. Qual a sua dúvida? Não estou conseguindo postar uma foto no WordPress. Mas eu acho que é como qualquer profissão mesmo. Eu vejo jornalismo que, na verdade, é o que eu conheço melhor, e tenho mais experiência de jornal impresso, revista, etc. Trabalhei por mais tempo. Tinha muito, começou como uma profissão masculina o jornalismo. E hoje em dia, no comando dos grandes jornais, tem mulher sempre. Tem que se especializar. As editoras são mulheres. Então, isso é uma coisa que a gente conquistou. A gente hoje é engraçado, porque a gente chama a pessoa que vai arrumar o nosso computador em casa, no nosso escritório, o homem do suporte. No Dois Neurônios, a gente sempre teve essa figura mítica, que é um cara. Mas era o homem? Não, é o homem do suporte. E quando aparece uma mulher do suporte, a gente ainda estranha. É como se fosse o encanador e sempre é o homem. Mas eu acho que é com o tempo também, e acho que é questão de quem está afim ir lá enfrentar, que é clube do Bolinha. Provavelmente é, não conheço profundamente. Mas vai lá, se mete. Já recebeu o aviso aqui que a gente tem mais 10 minutos? Então eu queria abrir para a plateia, se alguém quer fazer pergunta, quem pode rodar o microfone aí? Carlos Magalhães, eu primeiro queria felicitar a todas as palestrantes, porque a vossa conversa foi brilhante e muito informativa do ponto de vista mulher falando para mulher. Eu não fixei o nome das palestrantes que está aí, mas a senhora jornalista falou na União Femenina quando respondia ali à professora Lola. Como é o seu nome, se faz favor? Nina. Nina, eu faço parte precisamente deste, eu sou colaborador deste palco de mídias sociais e portanto eu tenho acompanhado todos os palestrantes aqui. E ontem esteve aqui uma cineasta, Luís, Luís, Luís qualquer coisa que eu agora... Luís Bodansky. Luís Bodansky e eu tive a oportunidade de falar com ela em relação à novela brasileira ao impacto que ela tem lá fora. E a questão tornava-se precisamente do ponto de vista feminino e é aí que eu dirijo a pergunta a todas as palestrantes. Por que que em novela brasileira para ter ibope tem que se pôr sempre duas mulheres a guerrearem-se uma com... umas pegadas mesmo, não é? aquilo tem que ter pontapé, murro, insulto, só... até de boche. Sim. O porquê dessa situação? E a cineasta não me soube responder concretamente a minha pergunta. Agora que está um time aí feminino, se alguém puder responder, eu agradecia. eu acho... eu já escrevi muito sobre novela pegando esse lado, assim. Eu acho que as novelas são extremamente machistas, assim. Teve uma última... uma última novela da Globo, eu não vou lembrar o nome agora, da... a última novela do... Estou péssima de memória hoje, enfim. Mas, em geral, assim, a mulher inteligente na novela, ela acaba encontrando um príncipe encantado, que aí a coisa dela se resolve, sabe? A mulher sempre tem que casar na novela. Aí tinha um designer na novela, acho que vocês lembram do designer André da novela, que era o Lázaro Ramos, que era um super galinha, e aí todas as mulheres queriam ficar com aquele cara como se fosse... insensato coração o nome da novela. Tinha um personagem que era muito bem sucedido no trabalho, ele saía para correr no calçadão, encontrava uma mulher casada, em dois minutos a mulher já dava para ele. E, assim, é muito distante da realidade brasileira. Então, e essa oponência de duas mulheres, eu acho que faz parte desse machismo que existe na teledramaturgia brasileira, tanto que poucas novelas são escritas por mulheres. Tem a Glória Pérez, que é uma autora famosa brasileira, os outros são homens. E eu acho que eles não gostam muito de mulher, não. Teve as autoras de Cordal Encantado, que foi uma novela que chamou a atenção por ser bem diferente. A novela das seis agora também é escrita por uma mulher, que é uma dramaturga que veio do teatro, inclusive. O que você acha, Lula? Bom, ano passado, acabou agora, teve Amor e Revolução, que eu acho que foi uma novela excelente, com personagens femininas muito feministas, não é da Globo, mas era uma novela ótima. agora, as novelas são muito machistas mesmo, sempre vai para esse lado de violência doméstica, mas é feito assim, de forma, raramente é para condenar, é para parabenizar o pai que bate na filha, porque a filha se comporta mal. A última novela que eu vi da Globo foi aquela que, da menina que tratava mal os avós, não era... Muito tempo essa. Faz tempo, essa foi a última que eu vi da Globo. E aí, o pai batia na moça, uma moça adulta, porque, mulheres apaixonadas, porque ela tratava mal os avós. Tá, eu odeio uma pessoa que vai tratar mal os avós, mas violência doméstica não vai resolver absolutamente nada. Agora, por que colocam esses casos de violência são sempre os picos de audiência em qualquer novela? Sempre. por que o pico maior de audiência é quando tem uma mulher que bate em outra mulher? Eu acho que é para criar uma certa identificação mesmo. É para criar, assim... A necessidade de ver barraco? É, mas, assim, lembre-se que boa parte do público de novelas, não sei a porcentagem, nada, mas tem mais mulheres que assistem novelas do que homens. então é aquele negócio de você querer se colocar no lugar daquela mulher e bater naquela mulher que foi pintada como vilã durante a novela inteira e você se põe no lugar dela e você está estapeando ela ou puxando os cabelos ou... É uma forma de identificação, eu acho. E acho que é reflexo da sociedade brasileira que ainda é extremamente machista, isso é uma coisa que a gente não pode negar e a novela é um espelho muito claro, assim, do Brasilzão, sabe? Do Brasil geral. O que é o Brasil geral? Por isso que eu gosto de escrever sobre televisão, porque eu acho que é uma amostra do que a gente acha que a gente é super moderno, sabe assim? Que as coisas estão super incríveis, estamos aqui falando maravilhas, mas não é não. É machista pra caramba e a novela mostra isso. Bom, eu vou falar um pouco, assim, ultimamente, é porque eu não assisto muito novelas, eu assistia mais aquelas novelas de época, tipo Pimenta, Chocolate e Pimenta, essas novelas, assim, mais de época. Mas ultimamente, as novelas estão querendo mostrar, assim, a atualidade. Ah, é que hoje as mulheres estão ficando mais feministas. Só que, sinceramente, não está acontecendo. Por exemplo, o homem vai lá, bate na mulher, tá? Mas a mulher, ela não, sabe, ela não denuncia, ela não faz nada, fica na dela. Tudo bem. Tem muitas mulheres que se comportam assim, que elas têm medo de denunciar o marido, tá? Só que não mostra as outras mulheres que lutam por isso. Só fica naquela. O homem bate na mulher e o homem se dá bem. Entendeu? Sinceramente, eu acho que não estou vendo a atualidade que eles estão querendo mostrar. É isso. acho que deu para responder, né? Mais ou menos. Mas a gente conversa aqui, senão a gente não faz mais pergunta. Alguém tem mais pergunta aqui? Aqui. Cadê o microfone? Tem alguém lá? Queria perguntar para a Júlia. Eu sou de Maceió, acompanho petiscos há muito tempo. Adoro o blog, está no meu Google Read, eu sempre estou lendo as notícias. E eu percebo, assim, não sei se é uma impressão que eu tenho, mas o blog, há uns anos atrás, ele era menorzinho, né? Era um blog muito de moda e maquiagem e tal. E eu percebo que o blog foi ganhando corpo, né? Você foi trazendo os colaboradores, a Marina Smith, e hoje o blog tem música, tem comportamento, tem dica de viagem. Em que momento você sentiu que aquilo ali, que era um blog seu, ele meio que virou uma marca, né? Você tem o Petiscos, mas você tem um grupo de colaboradores que trabalha para você. Em que momento, ou com quantas visitas você achou que valia a pena investir, trazer mais gente e aumentar o blog? Foi assim, os primeiros seis meses, foi... O Petiscos começou a crescer muito rápido. Os primeiros seis meses dele, eu fiz ele sozinha. sozinha. Em seguida, eu chamei a Mari Ross, que é minha editora até hoje, para me ajudar. Porque estava... Como é o trabalho no mercado publicitário fazendo trilha, começou a ficar apertado. Eu ficava com o computador na sala de reunião, prestando atenção, escrevendo, respondendo comentário, começou a ficar apertado. Chamei a Mari. Quando eu chamei a Mari, eu comecei a me interessar por conteúdos para ter outras pessoas escrevendo também. Eu gosto de fazer trabalho colaborativo. O trabalho que eu faço para a publicidade são... Eu faço com várias pessoas. Eu gosto de equipe. Trabalho muito bem em equipe. Adoro trabalhar com outras pessoas. E eu, depois de um tempo, comecei a querer ver o que mais que outras pessoas que tinham para mostrar também, além de só o meu. E eu acho que é um conteúdo mais rico, para mim. Eu faço o Petiscos com o que eu gosto de ler. Então, o que eu gosto de ler é o que eles também mostram. Enquanto aquilo estiver interessante para mim, é porque está dando certo para mim. E aí, é assim que eu... Essa é a minha medição do caminho que a gente deve levar. Então, em seguida foi assim, a Mari entrou, depois a gente começou a contratar mais pessoas. E hoje em dia é uma equipe grande. Eu, o Petiscos, tem mais dois blocos, que tem o Quatro Olhos e o Para Macho. E eu acho que assim, são assuntos novos que eu quero conversar. Vamos aumentando os assuntos. Então, assim, tinha moda e tinha beleza. E aí começou a... Não, mas precisa falar de música. Não é possível que eu não fale de música. Aí eu quero cinema. Aí tem livros. Aí tem decoração. Aí começa... Aí a gente vai chamando pessoas para ajudar. Sei lá, decoração, moda masculina, tecnologia. Então, a gente vai chamando gente bacana para escrever. Eu acho muito... Eu, para mim, eu gosto muito de juntar pessoas e ouvir todos falando ao mesmo tempo. Dá para fazer um conteúdo diverso de uma pessoa só falando? Mas eu gosto muito do tom de cada uma e eu acho que é... Que fica com uma personalidade diversa. E é muito legal você poder conversar com diversas pessoas. Porque você... Eu pedi isso. Você sabe cada pessoa quem assinou cada post. Então, assim, é muito bom você poder ver o raciocínio de cada pessoa. Tem turmas diferentes, tem leitores que gostam mais de um tipo de... Da leitura de um autor, de outros, que gostam de conversar mais nos comentários com uma pessoa ou com outra. Eu acho muito rico isso. por isso eu quis aumentar tanto a equipe, para poder ter uma diversidade maior. Gente, já está estourando o tempo. Queria agradecer todo mundo que participou, queria agradecer os participantes. Quer saber se vocês têm um recado aí para deixar para a galera. Está vendo? Obrigada a todos. Obrigada pelo espaço de discutir alguns temas tão importantes que a gente falou aqui e que realmente algumas coisas só sendo mulher para saber como lidar, né? Obrigada. 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 Obrigada.